O Cinecra começou, como quase tudo na Europa, como disse Jorge Steiner, começou num café, eram umas tertúlias, num café chamado Café Bijoux. Pela descrição serão mais ou menos onde agora é o Tavares, onde agora é o Tavares, inclusive a tabua Formosa e a rua Direita, aí por tertúlias. Estava bastante na moda no país, tínhamos começado a formar cineclubes, clubes que amavam o cinema e que se tiveram que auto-organizar. É claro que na altura todo o contexto de organização das pessoas era difícil, porquê? Porque o poder político da altura não gostava de ajuntamentos. Um ajuntamento entre as pessoas já punha problemas ao regime de então. Nesse caso, foi preciso, as pessoas tiveram que fazer, que se organizarem, que se mobilizarem e tratarem de pagar as contínuas todas. Quando fui desafiado para escolher um filme, eu já tenho isto mais ou menos, já tenho mais a mãozinha que eu ia olhar na coisa, então gosto do seguinte paradoxo. O paradoxo é este. Em vez de um filme, é um par de filmes, o Forresto Grande e o Red. O Forresto Grande, porquê? O Forresto Grande, porquê? Porque não há destino. E o Red, o vermelho, porquê? Porque há destino. O Forresto Grande, não sei se vocês, talvez seja terreno mais ou menos comum, vocês já todos devem ter visto o Forresto Grande, se alguém não viu que se acuse, mas também não nos adiantaram nada de grande coisa, o Forresto Grande, todo ele nos diz que não há destino. Reparem, começa logo pelo protagonista. O protagonista que é aquele rapaz que acha que a vida está numa caixa de chocolates, o negócio é de chocolates. É um rapaz que é gordo, era um bocadinho abaixo, era um bocadinho diminuído. Portanto, o que é que ele... Ele estava condenado a quê? Ele estava condenado a ter uma vida má, uma vida em dificuldade. E ela acaba por ser um minero. Ela acaba por entreprezar com a história e resolver todos os problemas, incluindo até problemas diplomáticos, por exemplo, na China, quando ele vai passar o torneio de ténis do Richard Nixon. Mas, para vos ilustrar a ideia de todo esse filme como subtexto, como segunda história, como a história que não está no Guilherme, mas que é talvez a mais forte do Forresto Grande, eu vou-vos, faço-vos lembrar da personagem do capitão que o Forresto Grande salva. Na guerra de Vietnã, há lá uma batalha terrível, o capitão é atingido nas pernas e ele está lá para morrer. E o Forresto Grande, que é um atleta de primeira eleição, ele é terrível, super as dificuldades intelectuais que tem como extraordinário vigor atlético, vai lá pescá-la, vai lá salvá-la, não sei se estão a lembrar disso. Ora bem, e o El Teu lá e de salvar foi a coisa pior que ele podia ter feito ao capitão. Eu me peço desculpas se eu trocar a papel, porque eu tenho que até lá temendo, porque já será uma coisa secundária, são detalhes. Quando eu vai salvar o capitão, o capitão ficou furioso. mandou vir com ele, não podia ser porque o destino dele, o destino desse capitão era morrer. O avô tinha morrido na primeira guerra mundial, o pai tinha morrido na segunda guerra mundial e ele era suposto morrer na guerra de Vietnã. Mirai-se-parto ao Forresto Grande, que aparece, e aparece a quê? A dar cabo do destino. O capitão queria morrer na guerra, ele queria ser o Vietnã. Mais à frente, quando o Forresto Grande se lança no negócio, ele comprou um barco, um barco para quê? Para pescar Camarão. Ele vai várias vezes ao mar e o que vai conseguindo pescar é bocas, que é o clássico, quando vai à pesca, nunca pesca a uma boca, é normal. E então, há uma certa altura em que ele chega lá, chega lá, ao mar, e há uma milícia de tempestade. E está lá o capitão com ele. O capitão, quando começa a tempestade, vê ali, outra vez, a oportunidade. Vai ser desta, vou cumprir o meu destino. Sobe ao mar, e desafio aos deuses, em valente vernáculo, desafio aos deuses, atinge o seu destino. Portanto, perde para que se lhe cumpra o seu destino. Mas não, porque, de facto, todo o filme do Forresto Grande tem como subtexto isto. Não há destino. Olha, contrário, no red, e então é que eu ia-vos dizer que não vou dizer, e não vou falar quase nada também, porque, gostaria de estragar o prazer do filme. É lógico, não vou falar quase nada do red. No red, todo o filme é construído com a ideia de que há destino. Vocês, peço-vos que o vejam com esta chave, procurem os vários signos. Sei lá, aquele livro dos juristas que está a estudar, o que cai, o que cai numa matéria e não vai ver, e é uma matéria que lhe vai sair no exame. com aquela história da rapariga, da Valentino, que joga numa máquina com um caça-níqueis, mas ela joga para perder. Não joga para ganhar. E quando ganha, fica triste. Mas depois disse, eu não vou entrar no exame de nós, vejam, é só neste texto, vou só dizer duas ou três coisas, duas ou três inabilidades sobre o rél, porque é uma indecência eventualmente tirar, por ser prazer, ver o filme com um milhar fresco. Aliás, foi uma das razões por que eu abandonei a versão de Simef para o 1951. Até o 1991, era um Simef de militante que sabia tudo, que sabia os nomes de todos, lia tudo, e depois, a partir de 1991, passei a ser um ex-Simef de militante, aquele que não quer saber nada, que nunca mais lia para o crítico, e que muitas vezes venho aqui ao Simef sem tão pouco saber qual é o filme que está. Venho aqui, por assim de vir, para a panama dos flash, e marco um fio na escolha da direcção de Simef, porque sei que o filme que está no Simef é sempre bom, portanto, estou perfeitamente à vontade, mas normalmente nem sei qual é o filme que está. Regressando, só dois ou três filmes. É evidente que há uns juninhos, o filme é marcado pelos problemas da comunicação, e da comunicação telefónica, começa logo com um plano, um plano extraordinário, de uma chamada, uma chamada em que o todo o estímulo, e o todo o estímulo vai pela ferada toda, o cabo-se-marino até chegar a uma central telefónica que está desenvolvido, então vai correr fora. A personagem mais forte que há outros lindos, é, ponto um, está a fazer o papel de Deus, isto é, ele está a mexer os coelhinhos para cumprir o destino dos seus espíritos, ouvindo as conversas telefónicas dos vizinhos, que diz que é assim, faz esse papel de Deus, embora também se possa considerar como um alter ego do que eu estou a ver. há modelos explicativos que eu vejo na transmissão, o que é, de facto, a referência mais forte como o alter ego do Piesloves. Este é o último formuleiro, o Piesloves. O Piesloves, é um ensino de arte colar, que nesta altura, a segunda matriz colar era muito interessante, toda de matriz católica. É que eu representava ainda uma subescola da segunda matriz colar, que se poderia chamar de angústia moral. Vocês vão ver aqui personagens afetivamente angustiadas, como o remorso, como a culpa, que tem tudo a ver com este substrato católico de uma das cinematografias mais interessantes dos países da leste. E este, de facto, é talvez o realizador lá pelo Piesloves. Sim, muitos. Mas este é, de facto, de todo. Outro... O Piesloves, que é, de facto, provavelmente o melhor gosto de hoje. Começou um documentário, documentários que são estranhamente aos times ao recente feminista, o Back to the Frog, e estes últimos filmes já são feitos, os quatro times filmes deles, o Lado da Minha Vida, o Real Meat, e as três coisas, já são feitos em co-produções aos teventais depois de... depois daquela linha do Piesloves. Espero que gostem. Atenção, há aqui um ponto que é evidente que eu tenho a obrigação de vos dizer agora neste momento, e não sei se já passei os dez minutos que eu disse, mas já passei. Que é o seguinte, confiemos que eu fiz, se vocês não gostarem, eu depois tenho que vos vender um preço que vai estar muito contando. Obrigado.